Música Olá internauta, muito boa tarde. Está começando agora o primeiro clique. As principais informações de Tijucas e região, os destaques que ocorreram nesta quarta-feira. A partir de agora você acompanha no primeiro clique. Vai ter entrevista com o proprietário da Mozarte, que completa 20 anos no mês de setembro. Também nós vamos receber dos nossos estúdios o assistente de promotoria do Ministério Público de Santa Catarina, aqui de Tijucas. Entre estas e outras informações que você acompanha a partir de agora no primeiro clique. Música Bom, nós estamos comemorando 20 anos da empresa Mozarte. Que Tijucas tem o privilégio de ter uma empresa de grande porte como é a Mozarte. E nós fomos lá na Mozarte conhecer um pouquinho da história do diretor da empresa, do homem que fundou a Mozarte. Que é considerado ainda como um jovem empreendedor, mesmo já tendo 60 anos. Acompanhe na matéria. Bom, hoje nós estamos na Mozarte, que completa 20 anos em 2015. Ao meu lado, Dr. Marco Aurélio Cedrez. Boa tarde. Mozarte, 20 anos. É uma história e tanto, né? Olha, hoje eu passei o dia contando essa história. É, pelo menos uma parte dela. E é uma história de paixão, realmente. É uma história de momentos de emoção. Por ver quanta diferença nós temos do início até agora. Bom, Dr. Marco, hoje tem 60 anos. Eu tenho 60 anos. Agora chegou o momento certo. Agora, Dr. Marco está maduro. E agora... Porque a gente nunca fica maduro. As coisas vão acontecendo. O mundo anda com uma grossidade tão grande. E quando a gente acha que está amadurecendo, coisas novas surgem. A gente tem que começar quase que tudo de novo. Bom, a história da Mozarte, muita gente já ouviu falar. Mas tem muita história da Mozarte que o pessoal ainda não conhece. Dr. Marco, tem alguma história daquelas que não dá para deixar esquecer? Eu acho que o começo da empresa foi alguma coisa que aqueles que não conhecem têm fatos interessantes naquele momento. Por exemplo, o nome da Mozarte, eu dei esse nome aqui na BR-101, na frente de um terreno que não tinha nada. E que meses depois nós construímos a fábrica aqui. Então, alguma energia, parece que existe uma energia positiva nisso tudo. Eu precisava dar o nome à empresa porque eu estava importando a primeira máquina de corte. E eu tinha que, então, resolver esse assunto. Quando eu estava passando aqui na frente da empresa, da futura empresa, que eu não sabia onde seria, eu disse, não, o nome vai ser Mozarte. E meses depois nós construímos a fábrica aqui. Falando de Mozarte, falando de 20 anos, ela não é somente de Tijucas. Então, a Mozarte é e está em Tijucas. O que temos hoje são algumas lojas próprias, duas em São Paulo. Estamos inaugurando agora a nova loja da Gabriel Monteiro, uma loja maravilhosa, de mais de 800 metros quadrados. Temos a Mozarte na Itália. E acabamos de montar agora a Mozarte nos Estados Unidos. Mas a Mozarte continua sendo de Tijucas e todos os faturamentos saem daqui. O que a gente vê no Dr. Marco, e o que se é muito comentado, é que o Dr. Marco é um jovem empreendedor. Por quê? Porque hoje, mesmo com 60 anos, ele mantém esse espírito. Olha, eu até quando me olho no espelho, eu preciso pegar as fotos do passado. Não que eu não tenha envelhecido, é claro que eu envelheci, mas como a gente convive com a gente mesmo todos os dias, a gente não vê e não enxerga essa mudança. Hoje, quando eu estava contando essa história a todos os funcionários, eu comecei a rever, então, as fotos das nossas festas, dos nossos eventos, e a gente vê que a gente vai mudando. Mas eu acho que o que vale não é a aparência física, o que vale é a forma como a gente age. E eu creio que a gente tem uma equipe aqui, bastante jovem no pensamento, pessoas que pensam de uma forma bastante moderna, que saem da caixa e muitas vezes procuram uma caixa nova. E eu acho que nós somos assim, o grupo é assim. Um dos nossos valores é a alegria no dia a dia. A juventude nos enriquece, nos dá ânimo para continuar. E eu só ficaria triste mesmo, e talvez mais velho, se eu não pudesse mais trabalhar. A Mozarte tem um retrospecto muito positivo na questão de funcionários. Pouca rotatividade. A maioria dos funcionários que estão aqui são de longa data. Eu vejo assim, ó. Primeiro que eu entendo que uma empresa, que não tem rotatividade, é uma empresa fadada a fracassos. É importante novas pessoas, novas ideias. É importante que as pessoas que aqui estão, que pensam e têm certeza que em outros lugares seriam mais felizes, ou serão mais felizes, elas devem tomar a iniciativa mesmo e buscar outros espaços. O fato de nós termos muita gente com muito tempo na empresa, eu acho que é por essa forma, por esses valores, por essa forma como trabalhamos, sorrindo, sempre novos desafios, as coisas novas que buscamos, através da nossa equipe, através do mercado, das oportunidades. Quando você trabalha em uma empresa dinâmica, uma empresa que está sempre buscando o novo, não criando porque nós não criamos, mas buscando o novo mesmo, você tem prazer de estar aí presente. Quando você trabalha em uma empresa que o ambiente é bom, que as pessoas são amigas, que você convive, que confraterniza, que você comemora cada ganho, a cada meta atingida, a cada novo produto, a cada lançamento. Quando você comemora o tempo de casa, quando você comemora o tempo da empresa, quando nos reunimos, o grupo inteiro, para que todos saibam de tudo o que está acontecendo na empresa, isso faz as pessoas pensarem assim, eu vou mudar por quê? Agora, sempre oriento as pessoas no sentido de buscarem aquilo que vai dar mais prazer, mais futuro e mais segurança. Alguns já saíram, muitos já saíram da empresa, buscando outros espaços e muitos já voltaram. Nós temos aqui mais de 25 ou 30 pessoas que já saíram e já voltaram, alguns mais de uma vez. Eu penso que a vida é muito curta pra gente trabalhar em algum lugar que a gente não gosta. Bom, o doutor Marco já foi funcionário, né? Já, há muitos anos. Dá pra empreender sendo funcionário? Claro, é óbvio que... Se você é um empreendedor, você vai empreender em qualquer lugar que você esteja. Se você está numa empresa como funcionário e se limitar a fazer somente aquilo que você tem que fazer, você não vai nem crescer nessa empresa e nem você próprio vai crescer pra um dia ter o seu negócio. Então, empreender é a cada momento. A gente deve empreender mesmo não trabalhando pra ninguém. E nem tendo empresa. A gente deve empreender como um bom estudante, a gente deve empreender como a melhoria do ambiente ou da performance da sua casa. O empreendedor, ele não pode ficar limitado assim, o dia que eu tiver o meu negócio, então eu vou fazer melhor. Não. Eu tenho que fazer melhor principalmente quando eu estou trabalhando pra outro. As pessoas às vezes se limitam a trabalhar no seu horário já nervosas, esperando pra dar horário e elas vão crescer menos, ter menos oportunidade de crescer se elas forem... do que se elas forem empreendedoras, mesmo como funcionários. Agora são 20 anos de Mozart. Já lembrou que o começo foi um pouquinho difícil. Difícil. Qual é o paralelo que você faz dos 20 anos que passou e da expectativa que tem de agora em diante? Bom, eu acho que no começo era difícil pelas dúvidas, pela falta de conhecimento, por ser um mercado totalmente novo, um mercado que não existia, na verdade. No Brasil não se fazia mosaicos, peças especiais desse tipo que nós começamos a fazer. Alguém um dia perguntou pra mim assim, você fez um plano de negócios? Você fez um plano estratégico pra montar essa empresa? Eu digo assim, que plano de negócio que eu iria fazer se não tinha paralelo, não tinha benchmark nenhum no Brasil pra que eu dissesse, olha, esse negócio vai ser isso, isso, isso. Na verdade foi uma arriscada, foi uma tentativa de achar um mercado que não existia. Esse mercado aconteceu rapidamente, através dos nossos clientes, que eram as grandes cerâmicas do Brasil, usar decoração junto com os revestimentos virou, além de moda, virou um uso que hoje, ainda maior, porque hoje nós usamos as peças não como uma decoração do revestimento, e sim, os nossos produtos são revestimentos. Naquele momento eram mais medos e dúvidas do que dificuldades. Hoje, menos dúvidas do mercado, e o mercado mais difícil, mais competitivo, o mercado mais recessivo, mas que nós temos certeza que isso vai ser, vai mudar, vamos voltar, o mundo é cíclico, a economia do mundo é cíclica, e com certeza, aqueles que tiverem bons planejamentos, boa conduta, bons produtos, bons clientes, e uma equipe principalmente, uma equipe, seu time, com coragem, com vontade de abraçar a causa, nós vamos passar essa fase, e vamos ter melhores resultados ainda no futuro, porque esse é o momento de a gente melhorar ainda mais nossos processos e nossas atitudes. Com esse espírito jovem empreendedor do Marco Aurélio, qual o recado que você deixa para aquelas pessoas que ainda estão buscando uma oportunidade? Bom, eu acho que o Brasil é um país de muitos empreendedores, os brasileiros gostam, têm vontade de ter o seu próprio negócio, o que eu posso orientar, o que eu posso sugerir, é que antes de montar o seu próprio negócio, aprendam, busquem informações em todas as áreas, não é possível ter uma empresa sendo específico ou tecnicamente somente e achar que a sua empresa vai dar certo, porque no começo da sua empresa você não tem estrutura de apoio para poder administrar bem a sua empresa. Então, procure adquirir o máximo da experiência possível, não só na sua atividade específica, mas conheça um pouco mais de administração, conheça um pouco mais de leis, conheça um pouco mais de gestão financeira e aí você vai ter um negócio que vai ser mais duradouro. Infelizmente, no Brasil, as empresas começam e fecham muito rapidamente. Se nós treinarmos um pouco antes, nós teremos empresas que vão durar mais e, consequentemente, o resultado do Brasil será melhor, porque sempre que uma empresa começa e fecha, os custos e os prejuízos são maiores. Bom, para a gente encerrar, então, Dr. Marco, uma mensagem para esses funcionários e, principalmente, para quem é de Tijucas e que conhece um pouquinho da tua história. Bom, eu quero dizer da minha felicidade total de poder estar comemorando os 20 anos. Espero que nós possamos comemorar 30, 40, juntos, contos, mas eu queria agradecer a todos, a comunidade especial que sempre nos acolheu muito bem aqui em Tijucas. As pessoas de Tijucas que, de uma forma ou de outra, tiveram e têm uma ligação com a Mozart. E a nossa equipe, então, o nosso muito obrigado, a nossa amizade, o nosso abraço, um grande beijo para todos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui conosco nesses 20 anos e durante todo esse tempo. Bom, esse foi, então, o Dr. Marco Aurélio Cedrez, hoje com 60 anos, mas com um espírito jovem empreendedor. É o mega aniversário do SuperCock e para comemorar esses 21 anos, os melhores produtos com triplo desconto. São três vezes mais economia para você comemorar com a gente. Confira. Cerveja Skol Ibrama 300ml com triplo desconto 99 centavos. Se beber, não dirija. Veixe Aurora 1 litro com triplo desconto 1,79. Picanha Bovina Fatiada com triplo desconto 21,99. Coque 21 anos, um mega aniversário com três vezes mais economia. É importante ter alguém em quem confiar. Quando o assunto é confiança, por aqui, se começa pelo nome. Não apenas uma loja de carros, mas sim o ponto de boa escolha. Veículos de procedência, garantia da própria loja e muito mais que isso, a tranquilidade de estar fazendo bons negócios. atendimento diferenciado e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca. Confiança Veículos. Uma revenda multimarcas com carros novos e seminópolos. Confiança Veículos. Boa 15 de novembro, número 1, Tijucas. Fale conosco. 48 32 63 50 09. A confiança que você precisa na hora de comprar seu carro. Olá, gente! Caíto, colchões de cia, novidade pra você. Olha só, cama de solteiro com auxiliar e baú. Aproveite essa oportunidade, vem aqui na loja conhecer. Gente, um modelo mais bonito que o outro. Lembrando que o tecido dessa cama, você pode compor em qualquer tecido que temos aqui na loja. Gente, aproveita a oportunidade, liga agora. 32 63 60 0 7. O endereço está aí na sua telinha. Aproveita a oportunidade, vem nos Itaqui. Caíto, garante o melhor negócio. Casa da Informática, 16 anos. Mais experiente, mais conectada, mais Casa da Informática. Computadores, notebooks, TVs e celulares. Manutenção dos equipamentos com qualidade e responsabilidade. Agora você fica mais conectado com a internet Infobye. Casa da Informática, há 16 anos, conectando você ao mundo. Tijucas e Porto Belo. Nós estamos de volta com o primeiro clique desta quarta-feira. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Santa Rita Materiais Elétricos de Tijucas. Porque é o mês de setembro, o mês da independência na Santa Rita. Tudo em 10 vezes sem juros para você que quer comprar barato. Tem promoções especiais que você não pode perder como essa que você está vendo por aí. São tubos conjugados que a partir de agora você pode comprar por R$ 28,95, 25 metros. Ou R$ 39,90 a partir de 50 metros. Tudo isso e muito mais é só na Santa Rita. Disjuntor monopolar por apenas R$ 5,50. Na Santa Rita tem essas essas e muitas outras promoções. Você passa lá, fale com o pessoal e eu tenho certeza que você vai encontrar essas e outras promoções. Olha o que vem por aí. Ducha eletrônica a partir de R$ 69,90. Você não pode deixar de tomar um banho quente já que alguns dias tem feito muito frio por aí, né? É só na Santa Rita. Antes de construir ou reformar, vá lá, solicite o seu orçamento. 3263-0352. Visite as lojas em Tijucas. Fica bem ali próximo ao terminal rodoviário. É o primeiro semáforo na entrada de Tijucas. Não tem erro. Passa lá, fale com o gerente Bruno e eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito e com um bom negócio. É sempre bom aproveitar as promoções da Santa Rita Materiais Elétricos de Tijucas. Bom, já vamos abrindo as câmeras porque nós estamos recebendo hoje aqui o Matheus Guinzani. Ele é nada mais, nada menos do que assistente da promotoria e quando a gente fala em promotoria normalmente a gente aborda alguns assuntos críticos. Mas hoje o assunto que nós vamos abordar são assuntos muito bons principalmente para Tijucas. Já que Tijucas mais uma vez ganha destaque porque Tijucas vai ser uma das principais cidades do Vale do Rio Tijucas ou a primeira cidade do Vale do Rio Tijucas que se tem conhecimento a ter um ecoponto. Quem vai falar sobre isso é o Matheus, né? Matheus, tudo bem? Muito boa tarde. Obrigado pela participação de hoje. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, nossos internautas. Também agradeço a oportunidade de estar falando desse momento tão feliz para a gente aqui em Tijucas. Não dá para ser diferente, né? Quando fala em promotoria o pessoal já se assusta um pouco. Mas hoje o assunto é bom. É, existe uma vinculação com a imagem do promotor como aquele fiscalizador, aquela pessoa que está em cima, né? E de fato ele é, mas para obter bons resultados como esse que a gente vai conversar hoje aqui. Beleza. Bom, a gente está falando do ecoponto. O que é isso? Então, o ecoponto, o ecocentro, como é chamado, né? Ele vem de uma orientação nacional, a sua construção, do Programa Nacional de Combate a Dengue, a Erradicação da Dengue. Esse programa existe desde 2002 no Ministério da Saúde para instituir medidas nos municípios, no Estado, para evitar a contaminação com a Dengue, no mosquito Aedes aegypti. Esse ecoponto, ecocentro, é uma estrutura que observa algumas normas sanitaristas de engenharia sanitária para acondicionar recipientes, vasilhames, pneus, toda a ordem de vasilhames que possam acumular e ser vetores de proliferação da Dengue. Então, o Tijucas construiu depois do acatamento da recomendação do Ministério Público e hoje a gente tem em funcionamento. As borracharias já foram notificadas, já tem vários pneus lá nas fotos que nós recebemos do município. Está bem interessante o funcionamento. Antigamente, a gente estava acostumado a combater a Dengue. simplesmente limpando as caixas d'água, os modos tradicionais. Agora, não. Principalmente, vasos, pneus, esses outros tipos de situações que podem provocar a Dengue. Existe um lugar que pode ser realmente dispensado este material que vai ser nos ecopontos ou no ecoponto. Isso, exatamente, Vino. Até é o seguinte, aqui o de Tijucas, atitude de informação, ele fica ali ao lado da Secretaria de Agricultura na Avenida Ercirúz. Qualquer pessoa que quiser lá depositar pneus, latas, baldes, vasos, qualquer tipo de vasilhame que possa permitir a multiplicação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da doença, qualquer pessoa pode chegar lá todas as quartas-feiras das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às dezessete horas. Lá nesse lugar, não bastasse a estrutura pronta para receber esses expedientes, também tem um funcionário do município que já está treinado para condicionar nesse lugar da maneira correta. Isso é interessante. Até é importante que você mencionasse, Júnior, que essa maneira tradicional de combate, de controle, ela não tem que ser dispensada, pelo contrário, cada um na sua casa tem que colocar a vasinha, botar areia no vaso, tem que cuidar para não deixar exposto, água parada, e muita gente se engana achando que a água suja, não, a dengue, o mosquito, ele vai onde tem água limpa, coloca lá seus ovos e começa ainda com o nosso clima que favorece demais a multiplicação. Agora começa a ser um assunto preocupante essa questão da dengue, a gente sabe que não é da tua alçada, mas está chegando o calor e aí é onde a proliferação se aumenta. Sim, exatamente, o clima brasileiro do modo geral ele já favorece, agora concordo contigo e é uma preocupação nossa que durante o verão, principalmente aqui nessa área subtropical, a multiplicação do mosquito ganha uma potencialidade astronômica e a gente tem que cuidar com isso, só que em contrapartida, Julio, até um motivo de alegria que nós não temos muitos registros na região e tal, até a gente, eu desconheço a priori, posso falar assim, porque a equipe, pelo que a gente vem monitorando o nosso procedimento administrativo que fiscaliza essa recomendação, o cumprimento dela, a gente vê que a equipe do município, através da vigilância sanitária, tem mapeado os principais pontos de criação, onde os mosquitos tendem a se alojar, tem fiscalizado com frequência, tem uma meta anual de visitas e está sendo cumprida, existe uma fiscalização extensiva, inclusive com armadilhas para o mosquito e tudo isso foi feito, a gente percebe no nosso procedimento e isso dá uma certa tranquilidade para a gente que Tijuca está se cuidando contra a dengue, dá de ver que está se cuidando. Bom, prevenção é sempre o melhor remédio, com o ecoponto, essa prevenção fica intensificada. Com certeza, a meta com certeza é erradicar, só que quando o programa foi instituído a nível federal, os estudos já apontavam que era impossível erradicar o mosquito, que gerar a extinção dele, que esse era o objetivo a princípio. mas existe a nível mundial uma campanha, tanto é que hoje na Europa não se ouve falar em dengue, na Europa não se ouve mais falar, não se ouve falar também no Canadá e no Chile por causa da altitude, em compensação no restante das Américas, ainda existe a doença, ainda existe o mosquito e o Brasil é um dos principais, em que pese a diminuição ainda é um dos principais, o que aumenta a nossa preocupação e a nossa necessidade de vigilância. Tijuca está um passo à frente agora com o ecoponto. Com certeza, Tijuca está alguns passos à frente com o ecoponto, não só o ecoponto, mas todas as medidas que foram adotadas. Motivo de grande alegria, como eu disse. Perfeito. Matheus, só para a gente finalizar então, quem é que pode doar novamente e quais os dias as pessoas podem doar? Bom, qualquer pessoa pode levar, pneus, garrafas, latas, vasos, baldes, qualquer tipo de vasilhame, tá bom? Lá o ecoponto é na Secretaria de Agricultura, na Avenida Ercílio Luz, número 400, pode chegar lá nas quartas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia ou da 1 e meia da tarde às 17. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e para você internauta, está na hora de realmente se conscientizar. Porque como a gente disse, o Matheus disse, o calor está chegando e aí sim a proliferação pode aumentar. se a gente manter aqueles cuidados básicos que já fazia e agora com o ecoponto, a população vai ficar um pouquinho mais tranquila. E principalmente, o Vale do Rio Tijucas tem muito a ganhar com um dos primeiros ecopontos que se tem registrado, pelo menos, até o momento. Bom, vamos mudar de assunto. Agora, vamos falar de um novo golpe que está sendo aplicado aqui na região, onde a Polícia Militar tem conseguido identificar alguns meliantes com este tipo de situação ou neste tipo de situação. Preste atenção no vídeo que nós vamos mostrar agora. Só para informar as guarnições aí a ficarem atentas, a guarnição do PPT abordou dois masculinos no bolso de um deles esse equipamento aqui, que parece um controle de portão convencional, porém, é um dispositivo para impedir o travamento do veículo. Vamos demonstrar agora como é que funciona. A viatura está... Testamos na viatura. A viatura está travando normal e abrindo normal. O dispositivo, quando é pressionado, acende uma luz verde e impede o travamento do veículo. Não abre nem fecha mais. Sem apertar, funciona normalmente. Então, o pessoal fica atento aí quando pegar esse dispositivo e fazer o teste no veículo para ver se está realmente um dispositivo para eles utilizarem para furto, furtar o veículo. Então, o pessoal fica atento. 05-630. Bom, nós não precisamos nem reforçar o alerta. O policial militar já disse que é preciso ficar atento. O teste foi feito em uma viatura da polícia militar, do patrulhamento tático da polícia militar e bloqueou realmente o sinal de travamento. Então, você que está acostumado a muitas vezes travar o carro de longe, a partir de agora é bom ficar bem esperto porque este golpe está sendo aplicado muito na região. Já vários aparelhos como este foram encontrados e dois, só no mês passado em Tijucas, esses aparelhos estavam em uma residência que a polícia militar conseguiu prender os beliantes. então é bom você ficar atento, você motorista, você que tem o seu carro aí, fique atento para que você não sofra nenhum caso em relação aos furtos. Bom, nós falamos também ontem ou nós começamos a falar ontem da situação de um ponto crítico de Tijucas que é nos cruzamentos da rua Coronel Isidoro com a 13 de novembro. A 13 de novembro que foi recentemente asfaltada. Estas fotos que vocês estão vendo aí mostram um acidente que aconteceu ontem por volta das 13 horas e 30 minutos onde deixou uma jovem gravemente ferida. A jovem estava nesta moto e bateu na lateral deste carro aí. Ela ficou no vidro do carro, bateu com a cabeça, o capacete voou e ela foi levada ao hospital em estado grave. Então, também fica um alerta para as pessoas. nós agradecemos ao sargento Kirchner da Polícia Militar que enviou para o VIP Social essas fotos. A Polícia Militar esteve presente controlando ali a situação do trânsito que ficou bem delicada já que os dois lados tem asfalto e os motoristas que, mais uma vez, precisam ter atenção redobrada. Motoristas e motociclistas. Ontem, no horário que aconteceu este acidente, estava chovendo que realmente fica um pouquinho mais delicado a situação do trânsito. Este local onde aconteceu o acidente vem acontecendo muitos acidentes e estes acidentes, muitos deles têm terminado quase que em tragédia. Agora, vamos falar dos aniversariantes do dia. Hoje é quarta-feira, tem muita gente ficando mais velha. Parabéns para a Marcela de Tijucas que está completando mais um ano de vida. Também um parabéns especial, roda a tela produção, para o advogado, Sávio da Assunção milanês, grande papai do ano, parabéns Sávio. Também um parabéns ao Sandrão de Lima que é segurança, Sandrão, parabéns para você. Também quem está de aniversário hoje é o empresário Alex Ferrer de Balneário Camboriú, olha que foto, que coisa de empresário mesmo. também um parabéns para a Eliane Feltz, parabéns Eliane, produção colocou a foto da filha da Eliane, um parabéns também para Iasmine Soares de Tijucas, forte abraço para todas essas pessoas que estão de aniversário. Produção, corrija lá porque depois a Eliane vai me cobrar, um abraço para você Eliane lá da VJF que está assistindo o primeiro clique, não perde um programa e está sempre conectado com a gente. Bom, assim a gente encerra o programa de hoje, nós voltamos amanhã com mais programação especial para você. Inclusive amanhã nós vamos falar sobre o Feirão do Imposto que vai acontecer em Tijucas no próximo sábado. Para você que não tem noção do que é isso, o Feirão do Imposto vai trazer produtos sem impostos. Você imagina você abastecer o teu carro com a gasolina no preço que deveria ser cobrado, sem impostos. no sábado vai acontecer isso em Tijucas e também uma motocicleta vai ser vendida quase pela metade do preço porque o sábado vai ser o sábado do Feirão do Imposto aqui em Tijucas e também em todo o estado de Santa Catarina. Mas amanhã a gente fala mais sobre este assunto. Para você que nos assiste uma ótima tarde e nós voltamos amanhã. Tchau! Tchau!